Câmera ligada, estrada ao ar Registrando o mundo que a vida vai mostrar O pneu pode furar, a corrente pode ceder Mas eu não vou parar, tenho histórias pra viver O YouTube é um filme, aventura sem fim Pessoas e lugares, tudo passa por mim As memórias ficam, o tempo vai voar O fim é esse emprego e o coração é livre pra sonhar Nas trilhas de terra, o motor vai gritar Com o vento na cara, liberdade a filmar A poeira sobe, mas eu sigo a rodar Com a câmera em mãos, cada história vou contar O YouTube é um filme, aventura sem fim Pessoas e lugares, tudo passa por mim As memórias ficam, o tempo vai voar A vida é sem freio E o coração é livre pra sonhar Nas trilhas de terra, o motor vai gritar Com o vento na cara, liberdade a filmar A poeira sobe, mas eu sigo a rodar Com a câmera em mãos, cada história vou contar Desde toda a noite, revivo o que vivi Cada curva na estrada, cada céu que eu vi O mundo é meu palco, e o vídeo vai provar Que a vida é uma estrada, onde não dá pra feiar O YouTube é um filme, aventura sem fim Pessoas e lugares, tudo passa por mim As memórias ficam, o tempo vai voar A vida é sem freio E o coração é livre pra sonhar Histórias registradas, mas sempre há mais pra buscar Estradas de terra, onde eu vou sempre andar Com o coração livre, nada vai me parar E no próximo vídeo, mais o mundo vai explorar Estradas de terra, onde eu vou sempre andar Com o coração livre, nada vai me parar E no próximo vídeo, mais o mundo vai explorar Histórias registradas, mas sempre há mais pra buscar Estradas de terra, onde eu vou sempre andar Com o coração livre, nada vai me parar E no próximo vídeo, mais o mundo vai explorar Histórias registradas Histórias registradas